Olá meus amores, bem-vindo a mais um vídeo aqui dessa amiga sua louca Viviane Gregório Que vídeo maravilhoso é esse aqui, hein? Pra vocês que estão aí esperando aquela indicação pra trabalhar com a técnica da postiça realista Ela que tá super em alta hoje no Mundo News, em todas as redes sociais Então meu amor, tá aqui a minha indicação dos materiais ideal pra você trabalhar com a técnica da postiça realista Não é muita coisa, tá? Você vai gastar bem pouco Porém eu tô indicando pra vocês aqui os materiais mais em conta pra vocês estarem trabalhando Então pra você que quer trabalhar com a técnica da postiça realista Quer investir nesses materiais super em conta e assim ganhar muito com a cliente de vocês Oferecendo esse serviço em mesa, tá aqui a indicação Mas antes de eu mostrar o vídeo, passo a passo dos materiais ideais pra vocês trabalhar com a postiça realista Eu queria pedir a você que tá aqui no canal um tempão que às vezes ainda não é inscrito no canal Pra você não deixar de se inscrever Assim que você se inscrever vai aparecer um sininho, clica nele Porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal Você vai receber uma notificação aí no seu celular que tem vídeo novo aqui no canal Então pra você não ficar aí perdida, né? E desatualizada Então adicione esse sininho assim que você se inscrever no canal, tá? E claro, não deixe também de estar dando like nos vídeos Não só nesse, mas todos que foram postados aqui Que aí você já até esqueceu, né? Viu os vídeos, não deixou o seu like Então vai lá, deixa o seu like e o seu lindo comentário Pra qualquer dúvida que você tenha, até mesmo nesse vídeo Outros vídeos que eu postei aqui Qualquer dúvida mesmo, pode deixar aqui nos comentários Que eu mesmo vou te responder e assim te ajudar, tá bom? E claro, se você também ainda não me segue lá nas redes sociais Eu vou deixar tudinho aqui embaixo pra vocês irem lá me acompanhar Me seguir, principalmente no Insta Onde eu acordo todos os dias aí do aquele bom dia Com aquela palavra motivacional Pra assim já estar te animando, né? Fazendo você acordar aí todas as manhãs Com toda a força de vontade Com toda a fé, toda a coragem Então pra você que quer ver aquela palavra motivacional Com a ajuda aqui da amiga sua louca Me acompanhe lá, tá? E também a minha agenda de curso que é postado lá no meu Instagram E todas as minhas redes sociais Então pra você que ainda não me acompanha Tá aqui, corre lá E começa a me seguir, tá bom? Então é isso aí Agora eu vou mostrar pra vocês aí A indicação, né? Dos materiais pra você trabalhar Com a técnica aí da postiça realista Então meninas, pra dar início aí Mostrando a lista de materiais Pra você fazer, né? Um alongamento da postiça realista Eu vou começar mostrando Essa postiça realista aqui Que ela é transparente Porém, eu já até tinha deixado separada aqui, ó Ó Ela tem curvatura Então assim, eu indico essa postiça Porque como não leva gel no alongamento da postiça realista Não sei que você queira, né? Jogar por cima Mas se você não fazer com gel, né? Que é realmente a técnica da postiça realista E aí eu sempre indico uma postiça que já tenha curvatura Porque aí você, né? Não vai fazer curvatura Então é bom ela ficar bem natural Até porque ela é uma postiça realista Então eu indico essa postiça aqui Da Bela Rosa Transparente Outra indicação de postiça também Caso você queira fazer uma postiça Né? Já com ela com a cor normal, né? Que essa daqui tem uma corzinha É... Um rosê, né? Como se fosse uma cor de um gel Porém, a curvatura dela não é muito, né? Acentuadinha Mas dá pra você também fazer aí um alongamento Usando essa postiça realista aqui Pra fazer a técnica Que é da marca da Fauneus Cola pra colar a postiça realista Eu indico até que bom de 793 Ou você pode usar também uma cola da sua preferência, né? Cola de unha Pra assim você fazer a colagem da postiça realista Caso você queira colar a postiça com base em gel Eu indico a base em gel da AGL Mas aí pra você fazer a colagem da postiça com a base em gel Você vai precisar de... Uma lanterninha Que no caso isso aqui é uma cabinezinha portátil Ou até mesmo uma lanterninha Ou uma ou outra, tá? Então tá aqui a indicação pra você fazer a colagem da postiça realista Ou com a cola normal, né? Ou em base em gel Pra você também tá cortando aí a postiça, né? Após você colar E aí você cortar o tamanho que a cliente quer Eu vou indicar esse cortador aqui De tips, né? Que é um cortador de tips, de postiça Porém tem gente que gosta de cortar com tesourinha Com alicate, aí Fica ao critério e ao gosto de cada um, tá? Mas eu indico esse cortador aqui Porque ele é bem mais prático, né? Pra se você tá cortando aí o tamanho ideal da sua postiça Na unha da sua cliente Lixas Indicações de lixa pra você tá fazendo o procedimento da postiça realista Eu vou indicar essa bofe aqui da GL Que ela tem dois lados, duas gramaturas Pra assim, após você fazer a colagem E dar início a uma esmaltação Eu sempre passo a bofe antes, tá? E assim até mesmo pra você fazer uma arte encapsulada por cima Então eu indico a bofe E essa daqui Que é duas gramaturas também da GL A 100 e a 180 Pra você fazer o lixamento do tamanho Após você cortar com o cortador Você vai fazer o lixamento do tamanho Pra assim acertar E também nas laterais Então eu indico essas duas lixas aqui da GL Pra assim você fazer o procedimento aí De lixamento da postiça realista E um palitinho Caso você passe exageradamente a cola, né? O excesso de cola Ou até mesmo pra você também fazer a esmaltação e limpar Então eu indico também um pau de laranjeira, tá? Então é isso aí, meus amores Muito obrigada pelo carinho de todas vocês Não deixem de ficar ligadinho aqui no canal Porque em breve a gente vai postar muito mais vídeo pra vocês, tá? Então, ó Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E claro que Ele quer E claro que também a gente vai encerrar No Funk do Funk E claro que ele quer